Quem se esforçou tanto pra ver futebol, começou presenciando o tumulto. Jean do Bangu fez este gol, mas o juiz Jorge Emiliano Margarida, acatando uma marcação do bandeirinha Carlos Felisberto, deu impedimento. Pronto, estava formada a confusão. Foram sete minutos de bate-boca e empurra-empurra. Quando voltou a ter futebol, o Bangu teve uma falta a seu favor na entrada da área. Luizinho cobrou e fez. Agora sim, Bangu 1 a 0. Antes de terminar o primeiro tempo, o preparador físico do Bangu ainda conseguiu arrumar mais uma confusão. Dessa vez com pessoas que estavam na margem do gramado. Alheio à briga, o Flamengo ainda desperdiçou duas chances de empatar. Uma com Júlio César, outra com Gaúcho, que acertou o travessão. O empate viria no início do segundo tempo. Júlio César invadiu pela esquerda e foi derrubado por Pestano. Pênalti. Zinho cobrou e fez 1 a 1. Três minutos depois, Dionísio desceu pela esquerda, ciscou pra lá e pra cá e chutou. A bola desviou em Marquinhos, subiu e acabou encobrindo Gilmar. 2 a 1, Bangu. E o time da casa continuou pressionando. Até que fez o terceiro. André chutou o rasteiro, Gilmar soltou e Dionísio fez. 3 a 1, Bangu. A 2 minutos do final, o Flamengo descontou. Gotardo escorou o cruzamento e Januário acabou fazendo conta. Final. Bangu 3, Flamengo 2. A seguir, o Fluminense tem cara nova contra o Vasco. Instante emocionado. Afastado dos campos desde 77, foi pisando novamente no gramado do Parque Antártica para uma partida entre os Masters do Palmeiras e os da seleção brasileira, que o craque reviveu momentos de glória. Como você se sente depois de anos pisando novamente no gramado do Parque Antártica? É, aí é um negócio meio terrível, mas a alegria é muito grande. Muito emocionado? Emocionado, realmente emocionado. O Vasco está fora da Copa do Brasil. O time foi derrotado ontem à noite pelo CSA de Alagoas em São Januário. No jogo em Maceió, houve empate em 3 a 3. Asa ontem pela Copa do Brasil, a visita do CSA. O Vasco perdeu excelentes oportunidades no primeiro tempo, por pura falta de boa pontaria. Edmundo deixou escapar duas, como esta, que depois de correr praticamente sozinho em direção ao gol, chutou para fora. No segundo tempo, a chuva diminuiu de intensidade, mas o campo molhado ficou pesado e, consequentemente, o jogo mais lento. O Vasco continuou pressionando, mas perdendo boas oportunidades. Bismarck, neste lance, cara a cara, chutou por cima do travessão. O lance mais interessante da partida aconteceu depois que Roberto Dinamite passou para Edmundo, que driblou o goleiro fora da grande área e tentou colocar, mas a bola pegou na cabeça do zagueiro que salvou. Como quem não faz leva, Edson passou de passagem por Luiz Carlos Vink e tocou para Dago, que chutou forte. Era o gol do CSA. A noite não estava mesmo para o Vasco. Final Vasco 0, CSA 1. Com este resultado, o Vasco deu adeus à Copa do Brasil. Edmundo, foram muitos gols perdidos, não é? É, perdemos muitos gols, eu inclusive perdi uns três, mas a gente nunca está com o intuito de errar. A gente tem sempre a intenção de acertar. Fira e Vica. Esses são os principais exemplos. Jogadores que foram contratados e da noite para o dia, quase sem treino, já estavam em campo disputando uma partida. Hoje é indiscutível que o Fluminense está reforçado, mas com o time montado às pressas, é evidente que ainda falta entrosamento. Nessa roda viva de jogadores, o Fluminense apresenta a sua nova atração. É Sérgio Manuel. Contratado junto ao Santos por empréstimo até o final do ano, ele entra na equipe no lugar de Maldonado, que foi barrado pelo técnico Sérgio Cosme. Sérgio Manuel estava na reserva do Santos, mas é um jogador valorizado. O passe custa cerca de um bilhão de cruzeiros. Ele tem apenas 20 anos e foi da seleção brasileira de júniors. A estreia não o assusta. Olha a bola metida em profundidade. Belo lançamento do Fabinho. Nilson, Nilson, Nilson. Paulo Sérgio inteligente faz o corta-luz. Neto, Neto. Lá dentro o Fabinho. Dividiu o Narciso. Sai para a sobra. Ezequiel retoma. Está tudo legal para o mano. Está tudo legal para o mano. Já deixou a marcação. Olha o Corinthians. Acompanhe. Fabinho. Eta sobre a barra Fabinho. Vladimir tomou. Fabinho recomeça o ataque do Corinthians. Grande virada. Mano, mano. Olha o Nilson. Mano. Passa a bola sobre a barra do Narciso. Olha o Vladimir cruzando. Nilson chegando. É que ele estava sanduichado ali, né? Tem espaço. Está aberta a zaga do Corinthians. Lá vai o Edu. Que perigo. Veio de trás o Pael. Edilson. Grande abertura. Olha o Tibo. Olha o Bugri. No segundo pau. Aldinei. Podia tentar o sem bolo, hein? Para quem vem de trás. Ailton. Ronaldo. Domina. Lá vem o Fabinho. Neto na grande área. Nilson na grande área. Fabinho com a bola. Neto de pé direito. Foi isso. Foi por isso, né? Nilson no segundo pau. Não tinha ninguém por lá. Veja a área do Guarani. Neto. Neto no primeiro pau. De joelhos tirou Narciso. Complementa de cabeça a Aldinei. E termina o primeiro. No primeiro tempo. Neto. Por que vocês viraram a faixa? Porque o Neto não quer saber jogar bola. Só andar no campo. Se não jogar bola, se não jogar bola, ele está fora do parque. Não adianta. Ah, o Edu vem vindo aí. Ele se recuperar, já era, Neto. Acabou. Ele está com medo do Edu jogar. Está com mal medo. Eu fiquei com a nítida impressão que teve um momento do primeiro tempo que você pediu para sair. Pedir, pedir. O que aconteceu? Pedir porque é o seguinte, rapaz. Se eu andasse em campo, se eu... Você não estava andando. Exatamente. Se eu não estivesse... Não correspondendo profissionalmente, né? Quer dizer, minha cabeça está molhada porque eu estou correndo. Quer dizer, chutei tantas bolas ao gol. De cabeça para o Nilson. Esta rodada do Paulistão tem mais três partidas. Nossa, que tiro de Beto Ronaldo. Ficou de graça. O gol ficou livre. Gol do Guarani, numa saída em falso, numa reposição complicada do goleiro do Corinthians. Ela ficou na dividida com o comandante de ataque, Raul de Ney. Pera o tiro, o goleiro tira. Fabinho, boa chance do Corinthians. Neto de voleio. Gol! Neto! 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 Veja o Neto expulso de campo porque tirou a camisa, mostrou para o banco do Corinthians após assinalar o golaço de empate da equipe mosqueteira a 26 minutos do segundo tempo. Neto! Um gol de placa no Pacaembu. Um voleio inesquecível. na porquilha direita sem chance para o Narciso, Otávio. Você virou a camisa ao contrário agora. O que aconteceu, Neto? Fala aí. Os caras estão me xingando. Você já viu o gol mais bonito de você aí? Neto, sendo de você, eu já vi mais bonito. Mas o gol é mais bonito da rodada dos últimos jogos. É uma bicicleta, pô. Quer dizer, na hora, o que é que você poderia fazer para a galera com a vela? Enquanto isso, num subúrbio do Rio... A expectativa do Madureira manter a vice-liderança do campeonato e quem sabe até chegar ao título levou 1.600 pessoas ao estádio Conselheiro Galvão ontem à tarde. Homens, mulheres e crianças. Com o mesmo sentimento. Um profundo amor ao tricolor suburbano. Mas em campo, outro tricolor, o das Laranjeiras, começou melhor e marcou o primeiro com o Wagner. Veja aí, um bonito gol. A resposta ao carinho da torcida, o Madureira só deu no último minuto do primeiro tempo. Depois da cobrança do escanteio, Carlinhos Itaberá derrubou o Reginaldo dentro da área. Pênalti. E Doca cobrou e empatou. No segundo tempo, o Madureira não mostrou o mesmo brilhantismo de outros jogos. O Fluminense foi quem teve as melhores chances, mas também não marcou. O jogo ficou no 1x1. Resultado que deixou o Madureira ainda mais longe do sonho do título. Mas não influenciou no caso de amor, vivido entre clube e torcida. Continuo sempre a mão... O venso do Vasco é a única chance para tentar o título da Taça Guanabara. O clima de festa no Caio Martins foi até surpreendente. Uma Taça Guanabara sem grande interesse, os jogadores entram em campo, contando com a força de quem mais andou ausente nesses últimos tempos, o torcedor. Para o Flamengo, essa partida é tudo ou nada. Se o time ainda sonha com o título da Taça Guanabara, precisa vencer o americano de qualquer maneira. Depois é secar o Vasco, torcer por um tropeço do rival no jogo com o Bangu. Mas as coisas começam complicadas para o Flamengo. Marquinho toca a mão na bola. O gorducho Pedro Carlos Bregalda não perdoa. Como já havia dado cartão amarelo ao jogador, agora mostra o vermelho. Para piorar a situação, o Júnior Baiano vacila e entrega a bola nos pés de Berg. O ex-botafoguense avança livre e faz 1x0 o americano. Alívio da torcida no minuto seguinte. O Flamengo sai do sufoco, duplamente. Repare que Paulo Nunes é puxado pelo lateral Ronald fora da área. Bregalda longe do lance marca pênalti e ainda expulsa Ronald, que já tinha recebido amarelo. Na cobrança, Zinho empata. 1x1. Com isso, no segundo tempo, o Flamengo se acerta em campo. Cobrança de falta e Júnior coloca a bola na cabeça do Xará Baiano. 2x1. Agora, córner pela direita. O primeiro do time na partida. É a vez de Gaúcho aproveitar a cobrança de Júnior. 3x1. Ficou mais fácil ainda com a expulsão de Jean. Falta violenta em Paulo Nunes. Como prêmio, o mesmo Paulo Nunes fecha a goleada. A bola toca no zagueiro e engana o goleiro. O Flamengo agora é bangu desde pequenininho. Pendurado em dívidas, o futebol pode acabar no Maranhão. O Flamengo agora é um grande abraço. Aplausos A seguir o bloco do futebol Evi pela direita, cruzamento na área para Giovani completar, Tunaluso 1 a 0 Uma jogada confusa, mas a bola acabou entrando De novo o gol No segundo tempo, Giovani recebeu livre na frente Chutou para o gol, o goleiro defendeu, mas não teve jeito Tunaluso 2, Sport Clube Belém 0, placar final Um gramado muito ruim Os dois do segundo tempo, Ailton, depois de receber o passe de Claudinho Bateu forte da entrada da área, Galo 1 a 0 Aos 35 minutos, o Juventus surpreendeu e empatou o jogo Marquinhos em boa jogada individual, deixou tudo igual 1 a 1 De novo o lance Foi levando, levou todo mundo na conversa e empatou o jogo No finzinho aos 47 minutos, Alfinete com o chute forte, definiu a vitória do Galo Atlético 2, Juventus 1, placar final Setar o fim do futebol no Maranhão, coisa tá feia A dívida dos cinco times pequenos da capital e mais o de Imperatriz Soma 245 milhões de cruzeiros O Motoclube não tem muitos motivos de preocupação Dos times grandes, é o que deve menos Apenas 4 milhões de cruzeiros O Maranhão Atlético Clube, que comemorou na semana passada 60 anos de fundação Recebeu de aniversário um presente de grego A notícia de uma dívida de 100 milhões de cruzeiros Mas de todos os times, quem está numa situação pior é o Sampaio Correia Bicampeão maranhense, que tem com o INSS uma dívida de 625 milhões de cruzeiros Jogadores do Sampaio, em princípio, não estão preocupados O meu é futebol, eu tenho certeza que a diretoria tá aí e vai resolver isso Para piorar ainda mais a situação, existe a possibilidade de os clubes ficarem sem jogar aqui na capital Por pelo menos 10 dias É que um dos principais estádios de São Luís, o Castelão Vai ser interditado para apuração das eleições E o estádio municipal Miozinho Santos, que seria uma outra alternativa Ainda está em reformas, desde o mês de abril Em meio a essa confusão, o INSS 24 horas, o resultado do empate foi bom? Se for analisado desse lado, sim Agora é claro que nós não podemos ficar pensando e reclamando também Porque nós sabíamos que íamos enfrentar essa maratona O clube precisa arrecadar, o clube está sendo prejudicado por falta dos clássicos no Maracanã Isso faz com que o clube procure esses jogos O Madureira ontem tirou qualquer possibilidade em relação à taça Guanabara E o Fluminense, do seu ponto de vista técnico, jogando terça, quarta, quinta Não pode realmente pretender muita coisa em lugar nenhum No próximo bloco, a goleada do Flamengo Se empatou com o Guarani, um a um Fazer o que, né? Boa tarde! Atrás, o torcedor palmeirense não conseguia decorar a escalação do seu time Hoje, este Palmeiras que entra em campo Traz estrelas e um conjunto que já começam a se fundir O adversário nesta noite fria no Parque Antártica É o Ituano, onde reaparece a experiência do centroavante Lê O Palmeiras já está se transformando numa verdadeira vitrine de craques do futebol paulista Mas, por enquanto, ocupa a oitava colocação do campeonato paulista E hoje tem pela frente o Ituano Que é o quarto colocado nesta série verde E mais, está a sete partidas sem perder Eu acho que o grupo, né? O grupo é muito bom Muito profissional Acho que todo mundo dedicado Com o objetivo, que é procurar a classificação Sabemos a dificuldade hoje Que vamos encontrar com o Palmeiras Mas a nossa equipe está preparada para conseguir um bom resultado Sabemos o potencial deles Mas também nós jogando em casa Vamos procurar a vitória do primeiro minuto até o nonagésimo Para que a gente possa ir daqui com a vitória Na prática, o Palmeiras começa envolvendo o Ituano na base do toque de bola Aqui, Cuca experimenta Márcio rebate e a defesa alivia O Palmeiras aplica a chamada pressão inicial Bola na área do Ituano Goleiro e defesa não se entendem Cuca esperto aproveita Palmeiras 1 a 0 Depois do gol, o Ituano se fecha na defesa E escapa nos contra-ataques com perigo O Palmeiras não consegue penetrar A não ser com bolas erguidas na área Emoção final Neste cruzamento Onde o zagueiro Tonhão chega atrasado E foi só no primeiro tempo No reinício de jogo O Ituano volta melhor E começa a levar perigo ao gol de Carlos O Palmeiras demora a se acertar E quando consegue chegar Não conclui com sucesso O jeito é arriscar de longe Como faz Giancarlo Mas ainda sem pontaria Mas é na base do cruzamento Que o Palmeiras chega lá Bola na área O desvio E Edinho chega para fazer o segundo gol verde No final A vontade de vencer falou mais alto Palmeiras 2 E o Ituano 0 E dois pontos importantes conquistados Cuca, mais um gol seu Nessa partida 2 a 0 Palmeiras Mais do que isso Dois pontos importantíssimos Para buscar essa classificação Importante isso Domingo foi um adversário direto Portuguesa Nós vencemos Hoje um adversário direto O Ituano Nós vencemos Eu estou feliz Fiz um gol Participei do outro E eu acho que todo mundo está contente A Palmeiras está subindo dia a dia O nosso time estava bem Para você ver que Acho que eu não peguei quase na bola Foi poucas bolas que foi no gol O nosso time veio bem Levou o primeiro gol Acho que foi uma infelicidade minha O nosso time partiu para cima Teve bastante oportunidade de gol Acho que no segundo tempo Voltou bem Partiu para cima de novo Mas daí tomou outro gol Acho que foi outra infelicidade Mas acho que o importante é Agora seguir em frente E conseguir um bom resultado em casa agora Ih rapaz Pintou o campeão paulista Calma O campeonato paulista Tem sequência hoje à noite Com mais três para a frente Para piorar as coisas Marquinhos meteu a mão na bola Aos 15 minutos E foi expulso Pois levaram a cartão amarelo Dez minutos antes Com um homem a menos no meio campo O jeito foi deslocarzinho Para esse setor Mas até aquele momento A noite não estava mesmo para o Flamengo Charles acabou saindo de campo Com uma torção no joelho direito Foi substituído por Júnior Baiano Que mal entrou no time Mostrou porque estava Há tempos na reserva Deu de mão beijada para Berg Que correu sozinho E tocou entre as pernas de Gilmar O gol de empate do Flamengo Aconteceu um minuto depois Paulo Nunes foi derrubado Dentro da área Pênalti Zinho cobrou com força e precisão Um a um No segundo tempo O Flamengo voltou a campo Para definir a partida O gol de desempate Surgiu desta cobrança de falta Júnior centrou E Júnior Baiano de cabeça Marcou dois a um Mais adiante Mais adiante neste contra-ataque Do Flamengo Jean entrou firme em Paulo Nunes Pedro Carlos Bregalda Não conversou Expulsou o zagueiro do americano O terceiro gol do Flamengo Era questão de tempo Pouco depois Júnior bateu o córner E Gaúcho de cabeça Fez três a um A partir daí Só deu Flamengo Nesta jogada Gaúcho perdeu Cara a cara Depois de Júnior Colocar a bola nos seus pés O centroavante Acabou substituído Por Luiz Antônio E foi Luiz Antônio Que trabalhou a jogada Para o quarto gol do Flamengo Luiz Tocou Paulo Nunes Que caiu para o meio E chutou de perna esquerda A bola bateu na perna do zagueiro E encobriu o goleiro Joelson O quinto gol Quase saiu desta jogada Mas Fabinho acabou chutando Para fora Final de jogo Flamengo quatro Americano um Mas o Flamengo Não precisava apenas Vencer o americano Em Niterói Os jogadores Estão torcendo Por um tropeço Do Vasco Logo mais a noite Contra o Bangu Em São Januário Só dessa maneira A matemática Vai poder favorecer O time rubro negro Acho que a nossa parte Nós fizemos Esperamos que hoje a noite Aconteça alguma coisa Mas se não Nós temos que somar pontos Porque tem um segundo turno E o Flamengo Tem que estar na final A fórmula não importa Para dizer a verdade Nós pensamos Únicas e inclusivamente Na soma geral de pontos Eu acho que para a gente O que interessa é isso Porque na soma geral de pontos Dependemos únicas e exclusivamente Do nosso esforço Quer dizer Não dependemos De nenhuma outra equipe O Júnior continua salvando E fazendo tudo no Flamengo Agora Mas o Bangu Também vem bem O Bangu Está chegando fácil Metendo os gols necessários Então vamos entrar Com toda vontade Eu acredito que o Bangu Vai sair com um bom resultado Quem considera que o Vasco É o favorito nesse jogo Você concorda? É lógico que é o favorito Principalmente pelo fator campo É fundamental A equipe joga em casa No seio da sua grande torcida Sabendo que vencendo É o campeão Da taça E o Bangu Vai tentar Contrariar a lógica Temos bons jogadores Jogadores valentes E temos grandes possibilidades De um resultado positivo O Bangu é vencer ou vencer? Eu lembro aqui Eu acho que Um time como o Bangu Quer chegar ao título Temos que ultrapassar Os obstáculos aí O Vasco é o líder Da taça Guanabara Tem sete vitórias E dois empates Está invicto Marcou dezesseis gols E sofreu apenas um E para conquistar Por antecipação A taça Guanabara Basta derrotar o Bangu Hoje à noite Em São Januário Qual o estilo de jogo Que o Vasco vai adotar Para decidir a taça Guanabara Esta noite? O Vasco tem a oportunidade De decidir antecipadamente E temos que aproveitar Essa oportunidade Então eu acho que É continuar com a mesma aplicação Com a determinação Que a gente tem tido Nos jogos até agora E respeito ao Bangu Para que a gente possa Chegar a esse objetivo Quais são os maiores cuidados Com o Bangu? É, eu acho que É uma equipe Que merece todo o respeito Do Vasco Tem grandes jogadores Está mostrando aí Dentro do campeonato Que é uma grande equipe E também está lutando Para decidir o título Então nós temos que ter Bastante cuidado E a tranquilidade Também vai ser o ponto Fundamental da equipe Do Vasco Para que nós possamos Conseguir um bom resultado É, o Vasco merece Amplamente esse título Do americano Júnior Baiano Na sua primeira grande Lampança Logo que entrou Tem mais um O time do Olha aí Olha o Paulo Lunes Derrubado Na estrada da área Para mim foi dentro da área Então a pênalti Se determina o Pantera Senhor E o gol Gol Do Flamengo Senhor Joelso orienta a barreira Júnior levantou No meio E o gol Gol Júnior Baiano Se recuperando Diante da torcida Júnior levantou De cabeça E o gol Gol Cauchasso Para o Flamengo É do Flamengo Rasga no meio O Luiz Antônio Paulo Nunes Quem sabe pinta o quarto Para virar goleada Botão de perna